Estamos aqui num açaí atacadão, dê pra ela ali, estamos aqui num açaí atacadão da Orson Soares, aqui estamos aqui com a promotora aqui ó, o atendimento dessa moça, perfeito, ela demonstra bem o produto, você que tá vindo aí pro açaí supermercados, dê uma passada aqui conosco, frutas pra degustação, esse açaí também e essa moça que atende bem, como é seu nome? Marli. Marli, aí gente muito boa, pode procurar Marli, vende um produto de qualidade e o segredo do sucesso é esse né, simpatia, atender bem o público, isso aí é o cartão de visita da empresa, aconselho muito, tá aí o açaí, um abraço grande pra todos e aconselho vir, hoje é dia 13 de Nossa Senhora de Fátima, diga-se de passagem e tudo de bom, tchau.